A esse ponto vocês já devem ter assistido ao trailer do novo Battlefield, todo mundo tá falando sobre isso, mas o trailer não dá muitos detalhes sobre os modos de jogo e outras informações sobre a gameplay. Battlefield 2042 não terá uma campanha, e também não terá um modo de Battle Royale, porém haverá um modo de jogo chamado Zona de Perigo, um modo totalmente novo, de alto risco e focado em esquadrões, o que para mim soa similar ao estilo de jogo do Escape from Tarkov, ou a Dark Zone do The Division, onde você tem que entrar numa área perigosa, juntar suprimentos e tentar sair para não perder tudo, mas ainda não sabemos quantos jogadores por partida será permitido. E claro, teremos os estilos de jogo Guerra Total, que foca nas mecânicas dos modos Conquista e Ruptura, que já conhecemos, mas a Conquista teve algumas mudanças. Ao invés de capturarmos um objetivo para tomar controle da bandeira, agora o time terá de competir pelo controle de setores. A equipe precisa dominar vários objetivos dentro de um setor para então ter controle da área. O Breakthrough continua do mesmo jeito. O time que estiver atacando precisa capturar uma série de objetivos para então avançar para a próxima etapa. E o time que estiver defendendo, tem que defender. Duh! Ambos modos do jogo suportarão 128 players nos consoles da nova geração e PC. Já nos consoles da geração passada, terão suporte a apenas 64 players. Já foram confirmados 7 mapas para o lançamento do Battlefield 2042. Mas eu vou falar melhor sobre eles num vídeo à parte. Então é isso aí galera, eu só queria dar umas pequenas informações sobre o novo BR. E domingo, teremos a divulgação da primeira gameplay. Trarei novas notícias conforme eu for descobrindo. Eu sou o Dbexie, nos vemos na próxima.